Ela é uma viajante do mundo, não conta países, conta experiências. Em 2020, Marina Guaranha largou tudo para virar nômade digital ao lado do companheiro. E juntos, eles visitaram países como Nepal, Índia, Coreia do Sul, Japão e China, provando comidas típicas, conhecendo pessoas, PG, e culturas sem preconceito. Tudo isso da perspectiva de quem nasceu e viveu aqui, em Porto Alegre. E é com a Marina, que conquistou mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, que o Perimetral Podcast conversa hoje. Perimetral, sempre com a parceria de Cinde Lojas Porto Alegre, é a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knewitz, a Kizia Abreu e a Laura Borges na produção, e o Leandro Carvalho na equipe técnica. E aqui ao meu lado, claro, Paulo Germano. Oi, Ju. Prazer estar aqui, como sempre. Eu estou curioso para saber da Marina o que ela acha de Porto Alegre. Uma pessoa que conhece tantos lugares do mundo, e que estava falando agora pouco para a gente, a gente vai conversar sobre isso, mas que não tem uma casa fixa mais. A casa dela é onde ela estiver, nos quatro cantos do planeta, enfim. O que ela acha da cidade em que ela nasceu, que é a cidade em que a gente vive, que a gente dedica esse podcast. Ainda mais depois de visitar tantos lugares no mundo, né? E realizar o sonho de muita gente. Porque quem não gostaria de largar tudo e viajar, conhecer o mundo, né? E aí, como é que fica Porto Alegre depois disso? Marina, muito obrigado. Eu não gostaria, viu, Ju? Eu acho muito cansativo. Eu não sei como é que a Marina... Eu fiquei pensando na tua pergunta, assim. Eu acho que eu não ia me dar bem com esse negócio. Porque eu sou meio enraizado demais, sabe, Marina? Não sei se tu te sente assim também. Não, né? Certamente não. Não é uma pessoa que tem raízes tão fincadas, né? Ah, mas deve sentir saudade de cada ouvido. Ah, saudade, acho que sim. Imagina. Marina, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E aí? Não, já respondendo, assim, eu sempre falo que eu acho que hoje em dia as pessoas têm esse negócio de vender tudo que é curso, vender tudo que é coisa. E eu acredito que, assim, ser nômade e não ter casa não é pra todo mundo. E mesmo pra quem gosta é muito cansativo, assim. As pessoas falam, ah, nossa, que legal, queria. Claro, é uma vida muito legal pra quem escolhe. Mas tem muita gente que a gente conhece que virou nômade e desistiu. Claro, porque é uma pauleira, né? Sim, porque tu não tem paradeiro fixo, tu não consegue construir raízes, né? Porque o ser humano tem muito disso, né? De criar laços, né? E mesmo assim, pra quem não tem, por exemplo, a gente não tem filhos, não tem essas responsabilidades, assim. Então, pra quem não tem esse tipo de responsabilidade, viver numa casa e viver viajando, viver viajando te demanda muito mais tempo. Quando a gente tá aqui, fazendo a mesma coisa que viajando, a gente fala, poxa, quase não ter nada pra fazer. Não, e tem outra, né? Que as pessoas não imaginam o quanto dá trabalho fazer esses vídeos. Porque vocês estão produzindo conteúdo o tempo inteiro e a tua vida é isso, né? É produzir conteúdo também pras redes sociais e tal. Porque não é só viver fora, não é só curtir um novo país. É trabalho, é teu trabalho também, né? É, e tu não para, né? A gente tá sempre... Aí tá sempre na estrada, então tu sempre vai ter um novo destino. E, pô, tu vai mudar de destino, tu não vai chegar lá de Monsa Banã. Tu vai pesquisar sobre o lugar, tu vai pesquisar sobre a história. Tu vai pesquisar sobre o que dá pra falar. Aí tu vai na rua. Porque a gente fala, assim, até já entrando em assuntos, assim, mas as coisas que a gente descobre, assim, mais legais, a gente descobre caminhando na rua. Então tu precisa ter tempo, assim, a gente fala, pô, uma, duas horas por dia é caminhar na rua pra ver o que a gente acha, assim, olhando uma oportunidade, tipo, olha aqui lá, descobre alguém, descobre alguma coisa, conhece uma pessoa que vai falar, ah, tem isso aqui pra vocês falarem. Então, vem, assim, da experiência. Muito que a gente fala da nossa viagem, que muita gente viaja, assim, viaja uma semana, duas semanas, tipo, a gente foi pra China, a gente passou três meses na China. Imagina. Então, tu consegue realmente conhecer a cultura, tu consegue realmente ter tempo pra ir lá num parque de manhã e ver o que as pessoas estão fazendo às sete da manhã no parque e ficar andando pela cidade. Então, acho que muito vem disso, assim, de ter esse tempo de pesquisa, assim, de campo mesmo, sabe? E fica bem evidente nos teus vídeos, Marina, essa preocupação com conteúdo, né, que tem esse garimpo de informações que tu tá dizendo. Então, vocês, tu e o teu companheiro, que é o Will, né, tá aqui com a gente ali nos bastidores, é teu noivo, claramente tem uma preocupação com a produção muito grande, porque a gente, quando acompanha esses perfis, né, Ju, de viajantes, é muito comum, esses dez lugares pra conhecer em Portugal, que é legal, que é importante, acho que é um serviço importante pra quem vai viajar, mas os teus vídeos são mais ricos, tem mais profundidade sobre a cultura local, é divertido também, tu trabalha bastante com humor, enfim. Então, me parece que tu conseguiu encontrar um viés um pouco diferente de um nicho que até já tava meio batido, né, tem muita gente que faz isso, né? É, eu até brinco que a gente não é Instagram de viagem, a gente viaja, mas a gente é Instagram de cultura, de curiosidades, de bom humor, de comida, porque a gente busca mais mostrar aquilo que a gente gosta, assim, e eu sempre gostei de destinos não, tipo, fora dessa rota tradicional, sabe? Então, eu sempre me interessei muito pela Ásia, pela África, por destinos, sei lá, Índia, a China eram os meus maiores sonhos de viagem, e as pessoas não têm esses sonhos. E aí, primeiro começou, assim, pra mostrar aquilo que a gente gosta, que são as curiosidades, mostrar a cultura, começou meio que por acaso, na verdade, eu e o Will, a gente era viajante, o Will muito antes de mim, e a gente tava na Índia, eu trabalhava online e, enfim, viajava ao mesmo tempo, assim, pra uma empresa, não tinha nada a ver com o Instagram, assim, e aí a gente fez um vídeo pra ver o que acontecia, meio que, ah, vou fazer o vídeo e postar, né, e aí o vídeo foi bem, e a gente falou, pô, vamos fazer um vídeo de comida de rua, a gente ama comida de rua, aí foi bem, e a gente, tá, vamos então fazer mais um, né? Isso vocês tavam namorando, já. Sim, a gente já tava namorando, isso foi ano passado. Há pouco, assim? Sim, faz tipo... E tu tem há quanto tempo esse perfil com um milhão de seguidores? A gente postou o primeiro vídeo, meio de março do ano passado. Cara, que rápido! Foi bem rápido. E começou com quantos seguidores? Tinha 3 mil, eu tinha os meus amigos, assim, tipo, eram 3 mil seguidores, o Instagram era fechado, tipo assim, voltando na história e contando brevemente, a gente viajava desde 2... O Will já viajava? Eu falo que o Will já era nômade, antes de apelar a nômade ser usada, né? Ele tinha que explicar, não, não tenho casa. E aí, enfim, hoje em dia a gente já... Vocês já entendem, mas foi em 2020 ali que a gente começou a viajar, depois veio a pandemia, essas coisas todas. A gente já viajava, seguiu viajando em 2021, 2022, 2023, a gente viajava trabalhando, assim, e aí eu... E aí eu... E aí eu trabalhava com o quê? Eu trabalhava como copywriter. Como copywriter. É. E agora tu te dedica exclusivamente às redes sociais. É, sim, sim. Criação de conteúdo ali. Eu trabalhava como copywriter e aí, em março, a gente postou um vídeo, deu certo, e aí quando a gente viu, assim, que eu vi, pô, tem um futuro ali, né? A gente postou, a gente tinha 3 mil seguidores na época, assim, que era tipo, só conhecidos de Porto Alegre. E aí a gente postou o vídeo pra ver o que acontecia, foi bem. E eu falei, olha, foi bem. Acho que se a gente se empenhar, assim, até o fim do ano, a gente chega a uns 10 mil seguidores. Tinha, assim, uma ideia combatente. Aí a gente, não, então vamos fazer isso, foi em março do ano passado. E aí a partir desse momento, a gente começou a gravar todos os dias e postar todos os dias. E aí foi crescendo, crescendo. E aí ali por maio a gente voltou pro Brasil. E aí já tinha uns 120 mil seguidores, eu acho, na época. Aí eu saí do meu emprego e a gente começou a se dedicar 100% à criação de conteúdo. Foi em junho, eu acho. É, foi em junho. Que trabalhava numa empresa. Trabalhava numa empresa, é. Aí eu saí, a gente começou, em junho, a gente começou a se dedicar 100% à criação de conteúdo. E aí até hoje, agora faz um ano mais ou menos que a gente tá, um pouquinho mais de um ano que a gente tá 100% focado nisso. Antes de falar de, acho, destinos inusitados, que é uma marca tua mesmo, são lugares que a gente jamais pensaria em visitar, embora devesse pensar em muitos casos, porque são lugares muito interessantes. Eu queria te perguntar a tua visão sobre Porto Alegre. Tu saiu daqui porque enjoou de Porto Alegre ou não? Tu adora Porto Alegre, gosta quando volta? E o que tu acha dessa cidade, tu que conhece tantas outras referências, sabe? De cidades, de municípios. Eu gosto muito de Porto Alegre, na verdade. Eu saí de Porto Alegre em 2018, acho que foi, que eu fui fazer mestrado no Espírito Santo, em Vitória. E eu saí de Porto Alegre, mesmo que eu saí de Porto Alegre, mas porque o mestrado que eu queria fazer só tinha em Vitória, o foco que eu queria fazer, então eu fui pra lá. Mas é engraçado. Que era o mestrado em quê? Desculpa. Eu sou formada em economia aqui na URGS. Aí eu fiz mestrado de economia sustentável na UFIS. Ah, não tem relação necessária com viagem, né? Não. Não necessariamente. Eu falo que a bagagem é melhor só de pesquisa, assim, né? Claro, claro. Que acaba no mestrado, tu acaba aprendendo a pesquisar, assim. Verdade. Mas a gente tava falando, eu até quando a gente tava vindo pra cá, assim, que a gente tava na China antes. E a China é um mundo muito... É perfeito, assim, eu falo assim de, tipo, em questão de infraestrutura. Tu sai na rua, tipo, o asfalto é lindo, as flores, parece que tu tá num jardim de palácio, assim. É tudo, a grama verdinha, aquelas coisas, assim, que eles botam, tudo bonitinho. Na China, é? Na China, tipo, o córrego é cristalino, assim, é tudo em todas as cidades que a gente foi, assim. Tipo, até no interior. É tudo, até assim, deixa eu ir pro lugar mais, um dos lugares mais interior que eu já fui na minha vida, na China. E tinha bicicleta elétrica pra alugar. Assim, muito barato. Sei lá, é que é super caro, assim, perto do que a gente pagava lá, sabe? E, então, a gente falou que a gente ficou num mundo, assim, mesmo perfeitinho. E quando a gente saiu da China, a gente achou, nossa, olha as coisas meio diferentes, assim. Que tosqueira, né? Não, a gente passou aqui pelo arroz, assim. Aí eu falei, e aí eu olhei, assim, no lixo. E eu olhei o lixo, assim, e eu falei, ui, olha que esquisito olhar ter lixo. Na frente da casa das pessoas? É, não, tipo, dentro da água, sabe? No arroz de boi. Não, não, não. Ou seja, tem um choque cultural. É, e a gente falou, nossa, na China, acho que eles, é uma coisa que eles têm vergonha de mostrar, assim, sabe? Até porque na China tem, claro, muita serviço da galera limpando as ruas. Eles vão, assim, com um ganchinho, eles vão tirando lixinho por lixinho, então. Ah, é metódico. Tudo, é, assim, então. Claro, tem o lixo, tem o caminhão de lixo e tal que passa, mas tem tudo, assim. Tu vai no bar, às vezes tu sai do bar, a gente fala, pô, galera, joga o lixo no chão, assim. Na China também. E aí tu tá no bar, pô, tu olha, tudo um lixo, assim, tu fica, meu Deus, isso aqui vai pro banheiro. Deu, fechou o bar, eles limpam, assim, tudo, tá tudo 100% limpo. Mas eles jogam lixo no chão, só que limpam. Em alguns lugares, sim. Tipo, assim, uma... Talvez joguem mais do que nós aqui, a gente não limpa. É, jogam mais que a gente, mas tem, porque acho que tem esse negócio da limpeza muito grande lá também. Então a gente fala, eles não são assim, por exemplo, no Japão eles não jogam, eles carregam. Exato. No Japão e na Coreia do Sul, eles carregam, assim, o seu lixo, né? Eu sei, mas... Isso que quando a Copa foi no Japão e na Coreia, uma das coisas que chamou a atenção era isso, né, Marina? Que terminava o jogo no estádio e eles próprios limpavam o estádio e iam embora. E o estádio tava limpo, um brinco, assim. Porque os próprios frequentadores resolviam esse problema, né? Exato. A gente foi na Coreia do Sul, a gente ficou na casa de uns amigos que estavam morando lá. E a gente tinha viajado um pouco pela Coreia do Sul e quando a gente chegou na casa deles, a gente falou, por que não tem lixo na rua? Aí eles falaram, não, vou mostrar pra vocês como é que é recolher lixo aqui no prédio. Aí eles falaram assim, aqui o lixo é da pessoa, então não tem lixo na rua. Porque o lixo ele é teu e a responsabilidade é tua de levar ele até tua casa e descartar corretamente. Então no Japão, por exemplo, tem placa, assim, nas conveniências de... Tem o lixo, que é só pra quem usa lá, e aí uma plaquinha de, tipo, leve o seu lixo pra sua casa. Porque tu tem que botar o teu lixo na tua bolsa, o teu lixo é teu. Aí é uma coisa pra gente aprender, viu? Aí Porto Alegre podia aprender com isso, né? Aham, e lá eles tem isso, tipo, eles não botam, assim, eles tem essa cultura no Japão. E aí no Japão também tem uma história de atentado que eles tiveram lá e eles realmente retiraram os lixos da rua. E no Japão não vi muito como é que é o lixo, assim, dentro de casa. Mas na Coreia do Sul foi bem legal, porque aí como a gente tá na casa de umas pessoas que moravam lá, eles mostraram que tem, assim, o saco de lixo de cada bairro que tu tem que comprar. E aí o saco mostra de que bairro, de que rua tu é. Então pra ele ser endereçado, saber de onde é, tu compra, tipo, na vendinha lá, como é que é o nome. E aí tu bota separado, assim, o Will que foi botar o lixo pra eles e ele falou que ele chegou, era, tipo, um negócio, assim, interminável de tipos. Então é plástico duro, plástico mole. E o próprio cidadão faz essa... Faz, na tua casa tu vai descer e deixar o lixo e tem, tipo, várias lixeiras, assim. Essa seleção é o cidadão que faz. E faz certo ainda. Porque aqui não adianta, ninguém separa nada, né? Toda uma confusão. É. E lá, assim, é chato. Todo mundo respeita, né? Mas leva um tempinho. Deve ter muito tempo. E acho que eles levam um tempinho pra fazer essa separação em casa mesmo, né? Mas é uma obrigação cidadã. É, exato. E, assim, o lixo orgânico lá não tem saco. Tu bota, tipo, numa meio que parece uma jarra que tem uma parte de baixo, assim, duplo. E aí tu leva lá embaixo e tu bota direto no negócio. Então é como se fosse uma composteira gigante, assim, não sei como é que funciona. Mas tu não bota o teu lixo orgânico num saco. Ele é orgânico mesmo. Ele vai dentro de um pote, assim, do prédio. Onde tu bota os resíduos, entende? Então tu separa o resíduo que não é compostável, o resíduo que é compostável. E isso, tipo, num prédio normal. Eu sei que a gente tá numa numa cidade grande, assim, na Coreia. Ela tá dizendo, não, aqui é sempre... Tá, e por que que tu gosta de Porto Alegre? Voltando pra Porto Alegre, porque tu deve achar uma esculhambação. Não, mas eu acho que Porto Alegre, principalmente falando de Brasil, tem um lado cultural que eu acho muito interessante, assim. E até é engraçado a gente conhecer o gente, assim, ao redor do mundo. Que aí fala, ah, foi Porto Alegre. Tipo, a pessoa nada a ver, sei lá, da Suíça, não sei, que foi Porto Alegre. E eu acho Porto Alegre incrível. Muito por esse cenário cultural diferente que tem, né? A gente fala muito, assim, de... Eu brinco que, assim, eu morava em Vitória. E Vitória tem praia. E as pessoas, até as pessoas que moravam lá, tipo, os meus amigos que moram lá, e se aclamavam da falta de coisas culturais pra fazer. Tipo, domingo. Não tem um monte de eventinho, show na rua, a cervejaria. Porque, claro, o que tu vai fazer? Tu vai pra praia. Ah, não tem nada pra fazer, vamos pra praia. E eu acho que Porto Alegre, talvez por ter essa... Não ter uma praia. Não ter uma praia, por ter o frio e tudo. Então, eu acho que essa cena cultural, ela é muito aflorada. E eu brinco, assim, que é uma das cidades que eu mais vejo, assim. Diga, diga. Eu acho muito, eu acho. Mais do que cidades, inclusive, não sei, europeias ou tanto quanto. É uma cidade que tu acha vibrante. Eu acho muito vibrante nisso. Pô, tu sai num domingo em Porto Alegre, tu vai ali... Ah, perto ali da Fernando Machado, vai ter uma feirinha. Vai ter som tocando, vai ter marca autoral expondo. Aí tu vai chegar no Bonfim, vai ter outra feira. Vai ter mais música, vai ter comida de um lugar. Aí tu vai em outro lugar, vai ter uma feira vegana, tu vai... Eu gosto disso. Então, assim, tem muita coisa, assim. E é difícil tu achar em outros lugares. Tipo, claro, Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que tem muita coisa cultural também. Mas aí vai voltado mais pro samba, mais pra essas coisas. E eu acho muito que em Porto Alegre... E é uma grande metrópole, né? Exato! Porto Alegre é uma pequena metrópole. Tem bastante opção pra uma cidade do tamanho que ela é. Eu acho impressionante. Eu sempre falo, eu e o gente sempre falo. Eu acho que, assim, pro tamanho que é Porto Alegre, a diversidade de coisas culturais que tem. E festa. Aqui em Porto Alegre, pô, quando se trata de festa, eu sempre falava pros meus amigos, vocês precisam ir pra Porto Alegre. Lá tem festa boa. Porque tem festa, pô, tu quer eletrônica? Vai ter música boa, eletrônica, dançante. Tu quer música brasileira? Vai ter. Tu quer ir no samba? Vai ter. Tu quer, sei lá, ir no forró? Vai ter. Então, tem essa diversidade, assim, de coisas. E todas elas bombam, porque tem diferentes nichos e as pessoas meio que andam neles. Isso que agora a gente ainda tá se recuperando. Porque teve enchente aqui, tu tava na China, né? A gente tava na China. Inclusive, tava acontecendo enchente na China. Sim, e até tu falou das cidades esponjas e tal, né? E aqui foi um baque tremendo, né? Porto Alegre ficou muito afetada. E agora que tá começando a recuperar, né, PG? Essa parte cultural aí, nossa, várias instituições ficaram com uma casa de cultura embaixo d'água. E tu tava na China quando tudo aconteceu, né? A gente tava na China e na China também tava acontecendo enchentes. E na China, não na cidade que a gente tava, tinha logo acontecido. E foi interessante até, porque a gente foi num lugar, assim, logo na sequência. Uma cidadezinha pequenininha na China. E aí, tinha bem do lado, assim, tinha um rio que cortava a cidade. E aí, bem do lado, tinha uma régua, assim, bem grande. Bem mais alto que eu. Tava olhando pra cima. E ali tava as metas onde tinha chegado a água nas últimas enchentes daquela cidade. E, tipo, também, assim... Era muito alto também. E eu, assim, mas é interessante, que aí tinha um negócio escrito, enchentes, últimas enchentes. E aí, mostrava duas enchentes bem grandes que tinham tido ali uma régua pra todo mundo ver onde a água tinha chegado, né? Então, tinha também essa... E esse ponto que tu tocou, eu queria voltar ali, porque eu achei muito interessante sobre as opções de Porto Alegre, que eu acho que é uma coisa que a gente não valoriza, né? Ah, não. Porto Alegre a gente adora falar mal de si mesmo. E eu tava lendo, Ju, eu não vou ter esse dado agora exato. Até posso ir atrás. Mas, assim, a quantidade de museus que tem em Porto Alegre é uma coisa de, tipo, 60. É uma coisa impressionante. Pra uma cidade, claro, desse tamanho. Se for em Milão, ou em Roma, em Londres, vai ter mais museu. Mas em Porto Alegre tem 60 museus. Pra uma cidade desse tamanho é um absurdo. E a gente conhece o quê? Quatro, talvez. Ou talvez um pouquinho mais. Mas as pessoas não frequentam a quantidade de opções que a gente tem. O que tu ia dizer lá? Não, eu ia falar que também a gente... Tem duas coisas, eu acho. De ver que a gente valoriza esse negócio que é do outro, né? Eu falo muito isso, assim, tipo... Agora a gente tava em Paris. Eu nunca tinha ido pra Europa. Foi a primeira vez que a gente foi pras Olimpíadas. Aí estão falando, ah, porque é um museu a céu aberto e tal. E eu é? Mas, tipo, pô, assim, vai pra São Luís. Salvador. É um museu a céu aberto também. A gente não valoriza, assim. A gente fala, não, porque é cheio de história. Mas a gente também. E, claro, a gente também, assim... Acho que a gente foca muito numa história eurocêntrica. Quando a gente fala de África, o que a gente aprende na escola? É pós-partilha da África, que é quando a Europa chegou. Pô, a gente não sabe das etnias que tinham lá antes. De como eles viviam. De como aqueles povos, separações. Tipo, os tipos de povos que tem dentro da África. Não são mais altos. A gente não aprende nada disso. A gente aprende partilha da África. E deu. Acabou partilha da África, foi embora. E o que importa é a colonização. Então, eu acho que isso até a gente aprende. Eu não sei o quanto que eu aprendi, por exemplo, da história de São Luís. Que é, sei lá, a cidade mais antiga do Brasil. Eu não sei o que eu aprendi muito sobre isso no colégio, sabe? Ah, dos tipos de colonizações que teve lá. Então, isso é um negócio que a gente também valoriza, eu acho, muito na Europa. A gente tende muito a valorizar. Porque é o que a gente mais aprende, né? Tipo, eu acho que a gente aprende mais sobre o Museu da Europa do que o Museu de Porto Alegre, né? A Escola de Porto Alegre. Não, e tem outras. As pessoas querem viajar pra postar no Instagram. Pra aparecer, pra dizer que estão no Louvre, por exemplo. É, exato. E aí, não conhecem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que é um belíssimo museu. O Louvre é um saco, né? Não, para, gente, não é? Não, não, não. Aí, eu tenho que discordar. Isso é gigantesco, aquele negócio que tu não consegue... Só pela arquitetura que vai... É muito coisa que é maravilhoso. É que tu não gostou de Paris, não dá. Não, mas, por exemplo, o outro museu ali, o Dorcet, é fantástico. É a coisa mais linda que eu já vi, assim. Mas o Louvre, é que eu tô aqui incomodando mesmo. É que ele é muito grande. Agora, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul é belíssimo. Outra coisa que eu percebi... Sim, o próprio Fundação Iberê, para citar o mais contemporâneo, nós temos dois grandes... Não, e olha só, recentemente houve o Dia do Patrimônio Cultural Estadual, aqui, né? No Rio Grande do Sul. E aí, várias instituições abriram as portas no fim de semana para as pessoas conhecerem, né? E eu estive lá no Teatro São Pedro, houve várias visitas guiadas, que são bem legais, e muitos porto-alegrenses que nunca tinham entrado no Teatro São Pedro. E pessoas que daí tu pergunta, ah, mas quando tu viaja? Ah, não, sim, eu fui no Teatro Colom, fui, não sei o quê. E é isso que tu tá dizendo. As pessoas não valorizam o que tem aqui, sabe? Por quê? Não sei, mas... É porque a gente fica com um olhar, eu também percebo muito isso, assim, que... A gente percebe a diferença das pessoas viajando e das pessoas em casa. Porque quando tu tá viajando, tu tem aquela alma de viajante. Tu te abre. Então, tu quer aproveitar esse momento. Tu quer conhecer aquele lugar a fundo, tu quer, pô, ter experiências diferentes. Então, tu quer conhecer a história, então tu vai no museu. Tu quer conhecer, pô, a cena cervejeira, então tu vai procurar lugares. Tu quer conhecer os restaurantes, então tu vai... E aqui a gente vive naquele... Tipo, na rotina, assim, né? Então, a gente acaba não indo pra esses lugares. Eu acho que tem muito disso, sabe? E desses lugares todos... Assim, quantos países vocês visitaram já? Tu tem um... Um balanço, eu não sei. Já fez um balanço disso, são dezenas? Assim, não faço ideia. Sim, porque tu foi à América Latina também, né? México, Peru... É, a gente fez a América Central, tipo, do México. A gente foi descendo de ônibus. Aí passou ali México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, essas coisas. Eu nunca viajei pela Europa também. Então, é mais Ásia, assim. A Europa que tu menos conhece. Interessante, assim, não te interessa tanto. Foi a Ásia e a América Central. Eu me interesso mais pelo choque cultural maior, assim. Que eu acho que ele acontece mais na Ásia, principalmente. E de todos esses lugares, qual foi o que tu mais gostou? E por quê? Eu acho que eu sou... É difícil falar, mas eu acho que meus países favoritos são Índia, China e o Vietnã, assim, também. Eu acho que são os países que eu mais gostei, assim. E conta alguma particularidade desses lugares? Tu falou já da Índia, mas da Índia ou do Vietnã, que tem... Tu falou da China, perdão. Que tem te chamado a atenção. É muito a parte cultural, assim, principalmente, né? A Índia, pra mim, é um país... Eu sempre falo que a Índia e a China eram os meus maiores sonhos, assim, de viagem. Porque eu sempre sonhei ir pra aqueles países que eu não sei nada. Porque eu penso, pô... Tá, fui pra França, é muito legal. Mas quantas pessoas já foram? Quantas vezes já vi no meu Instagram? Quantos filmes eu já vi? E, assim, eu acho legal ver aquele mundo que tu não sabe que existe, sabe? Tipo, que tu chega e tudo... O que eu me encanta, assim, viajar tudo... Tipo, na Índia e na China... Na Índia. É o país campeão disso. Tu nunca vai esquecer que tu tá na Índia. E é outro cenário, se tu olhar, assim... É outro cenário. É uma coisa inimaginável aqui. Inimaginável. A gente fala... A gente brinca que a gente foi pra Índia. E a Índia, enfim, é o país mais populoso do mundo, né? Mais populado do mundo. E aí, a gente tá na Índia. E da Índia, a gente foi pra Coreia do Sul. Aí, a gente... Depois de dois meses na Índia, a gente chegou na Coreia do Sul. E aí, a gente aterrizou e tal. A gente chegou na capital. Aí, eu falando pro... Will, é feriado? Não tem ninguém na rua? E aí, eu tinha certeza que era feriado. Porque eu falei, as ruas estão vazias. Não tem nem carro andando direito. Não tem ninguém andando na costela. Não tem... Tipo, tô numa quadra e vem uma pessoa. Que coisa. Aí, a gente foi pesquisar na internet. Não era feriado. Aí, óbvio. Porque a gente tava acostumado com o mundo... Uma subpopulação. Tipo, tem trânsito de gente. Tu não consegue nem andar. É meio caótico, né? Imagina. É. Claro, tem cidades e tem cidades. Tem lugares e tem lugares. É, de tuk-tuk. Com vaca, com moto. Com gente no meio da rua. Então, é esse caos, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um povo, por exemplo, da Índia. É um povo muito acolhedor. Muito, assim. Tipo, tu vai chegar lá e as pessoas não querem falar contigo. Claro, até demais. Às vezes, as pessoas vão ficar parando na rua pra tirar foto o tempo todo contigo. Mas as pessoas, elas querem muito falar contigo. Elas têm muita curiosidade. Elas querem te agradar. Elas querem te dar um negócio pra comer. Elas querem te receber bem, sabe? Eles gostam. Fala que é brasileiro, deu, né? Aí, sim. É mesmo, né, mãe? Amam o Brasil. Eu sempre brinco que o brasileiro é a melhor nacionalidade pra você. Porque você vai ser sempre o mais legal da rodinha. Sua brasileira, assim. Tipo, chega, assim. Muito na América Latina a gente percebeu isso. A gente tava, ou na Ásia também, tá indo grupo de europeu e a gente. Aí, ah, a gente é da França, da Itália. Ah, eu sou da Inglaterra. É vocês do Brasil. Ah, Brasil! A gente é Brasil. Meu sonho é pro Brasil. E isso acontece muito, assim. E eu lembro que eu falei até com o Will. E antes ele já era viajante. Ele falou, tu vai ver quando tu começar a viajar o brasileiro. As pessoas amam o brasileiro. Tipo, e eu acho que... Eu não sei, assim, muita explicação. Se é o que eles imaginam do Brasil. Eles falam muito que os brasileiros que eles conhecem são pessoas muito legais. Tipo, ah, eu conheci brasileiros e eles eram muito legais. Então, acho que a gente tem esse negócio de querer se misturar. E povos que gostam de se misturar, assim, que tem... Eles acabam gostando, assim. Desvirtuei da pergunta, mas... Não, não. Bem legal. A minha dúvida é se tem outras coisas que tu enxergaste nas tuas viagens, em outras cidades, enfim, que tu acha que poderia ser importado. Porto Alegre poderia ter, de alguma forma. Coisas que tu vê... Pô, esse Porto Alegre... Por que isso daqui não tá lá na cidade que eu nasci? Isso aqui não é algo tão difícil? Já passou isso pela tua cabeça em algum momento? Ah, várias coisas, eu acho, sim. Por exemplo? Eu acho que uma das coisas na China que me marcou muito era a mobilidade urbana, assim. É algo impressionante. Porque lá eles têm muito esse sistema de bicicletas. Lá ninguém tem a bicicleta própria. Porque tu aluga a bicicleta, assim, sei lá, por 30 reais um mês, e aquelas bicicletas tu pega em qualquer lugar e devolve em qualquer lugar, assim, dentro das zonas permitidas que é praticamente todas, assim. Então... Ah, eu vim pra cá, eu peguei uma bicicleta ali na casa da minha mãe, vim até aqui e larguei. E a bicicleta tem perfeitas condições. E não é assim, uma que outra tem que procurar. Não existe procurar a bicicleta. Isso tu só tem. Mas tem, assim, ó, na calçada, uma do lado da outra, tem espaço, assim, especial pra elas e tem, assim, de três marcas diferentes, dezenas e dezenas, centenas de bicicletas, assim. E hoje tu realmente veio de bicicleta? Não, eu tô... Ah, tá dando certo. Perfeito. Porque aqui ainda tem outra coisa. Além de não ter tanta bicicleta, ainda tem essa briga, entre aspas, com os motoristas, porque entendem que a rua é deles. É, não, e lá tem ciclovia em todos os lugares. E a ciclovia é grande, assim, tipo, a ciclovia de vai e volta, tipo, dupla, assim, marcada com o trânsito. E na ciclovia, tanto a bicicleta elétrica quanto a bicicleta normal. E isso acontece, tipo, em todas as cidades, assim, capitais e tal. Até as cidades que não são tão tecnológicas, tem igual. Tem cidades que é bicicleta elétrica. Aí tu vai lá, imagina, tu aluga a bicicleta elétrica durante, sei lá, meia hora e tu paga um real. Ah, dois reais. E tu vai aqui, ó, de bicicleta elétrica. Por exemplo, eu saí aqui e ele na frente pegar uma bicicleta elétrica, só escanear o QR Code e pagar dois reais pra andar meia hora e chegar em casa. É, tipo, e aí tu chega na frente da tua casa e tu deixa bicicleta na frente da tua casa. E nisso a gente tá muito atrasado ainda, né? E ainda, sem contar que das poucas ciclovias que a gente tem em Porto Alegre, o plano cicloviário de Porto Alegre só 17% foi executado até hoje, tá? Começa por aí, né? E aí a execução da ciclovia é toda meio desconecta, né? Desconexa, sei lá. Sim, porque não tem ligações entre outras. Não tem ligação entre elas. E aí a ciclovia que existe, tipo a do Arroio Dilúvio aqui, tá toda se desmanchando. É muito difícil, né? Não, mas são pequenininhas também, né? Sim, são. Lá na China é a ciclovia grande, tipo, cabe duas pessoas, é uma coisa assim. E funciona, a galera vai rápido. E eles, tipo, a mobilidade urbana, tu olha de longe e parece meio um caos às vezes. Porque é muita bicicleta, é muita moto, assim, elétrica, tudo elétrico. Mas funciona muito bem, assim. Tu vê, assim, é impressionante. E aí dá uma... Lá é umas coisas que a gente sempre falava. Meu Deus do céu, eu queria que isso aqui fosse no mundo todo. A gente não pegou... Tá, a gente pegou, acho que, dois metrôs na China toda. Cidades gigantescas, imagina. Tipo, Xangai, uma cidade gigante. A gente pegava muita bicicleta. Cidades que tinham bicicleta elétrica, então... Sim. Nossa, uma babada. Não, isso tinha uma qualidade de vida, o exercício, a menos poluição. Total. Uma série de benefícios. A experiência de tu ir no metrô embaixo da terra, tu ir lá de fora, curtindo um dia bonito, sabe? Claro. E tem outras coisas, assim, além da mobilidade da China? A mobilidade... Que tu acha que daria pra gente... Outra coisa que eu achava legal na mobilidade da China que a gente falava é do Waze deles, ou como é que é o nome? Aquele tipo... O aplicativo de mapa. É, de mapas que ele tem, tem o nome deles, que ele é todo sincronizado com a cidade. Então, tu sabe todos os sinaleiros. Então, tem uma sinaleira aberta, tu tá indo, e aí vai mostrar no teu mapa, tipo, 28, 27, quanto tempo aquela sinaleira vai ficar aberta pra saber se tu precisa acelerar ou não. Que demais. E aí, quando fecha, vai mostrando quanto tempo tu vai ficar parada na sinaleira. Então, ele já calcula direitinho a tua rota, pelas sinaleiras também. Então, tipo, posso dobrar aqui, a sinaleira tá aberta, tá fechada. E é tudo, tipo, junto, assim. E é um negócio, é uma integração muito legal da cidade. E isso permite também ter carro sem motorista, ter essas coisas. Tem entrega que chega em segundos, sei lá, minutos na tua casa. Porque eles têm uma integração da cidade muito legal, sabe? A cidade... Porque o que eu vejo muito é que lá o governo, ele tá muito pelo povo. Então, as coisas, elas são pensadas pra população. Tu vê? Pô, é qualidade de vida, eles pensam em cada detalhe da qualidade de vida da pessoa, sabe? Desde o lixo até a mobilidade, enfim, tudo, assim. Então, isso que a gente percebe muito. Pô, as coisas são limpas, o jardim é bonito. A gente brincava, assim, tem um negócio, assim, um... Mas também eles trabalham pra caramba lá, né? Na China? É. Eles estão habituados a trabalhar muito, me parece. A jornada de trabalho deles, eu acho que não é tão... Não é tão maior mais como a nossa. Não é tão maior. Eu acho que a da Coreia do Sul, por exemplo, é maior, a do Japão também bem maior. É, no Japão tem um problema sério de excesso de trabalho e exigências e pressões, né? Pelo menos a gente ouve falar disso. É, o Japão é muito assim. A China, eu falo mais que ele é mais brasileiro, assim, eles são mais... Ah, agora que sai de trabalho, vai beber uma na esquina, come uma coisa no restaurante. E esse negócio de sair e beber uma coisa na esquina que eu te pergunto. Eu sempre tenho a impressão, quando eu viajo, viajei muito pouco, tá? Inclusive, a Ju mencionou agora Paris. Eu só quero deixar claro, tá? Que o museu, aquele Louvre, eu só acho ele muito grande e é muito cansativo. Ah, não, mas não dá pra querer fazer tudo no dia. Não dá, não, claro, tu vai nas principais, aí tu vai ver a Mona Lisa, tem 800 pessoas na frente da Mona Lisa, tu não olha lá de trás. Então, eu não acho que é um museu que a gente aproveite tanto quanto aproveita o nosso sério, por exemplo, é nesse sentido. Mas o turismo de massa, cara, é o maior museu do mundo. Então, mas tem um negócio, o dado do museu do Louvre, se for ficar 30 segundos vendo cada arte, tu vai passar 100 dias pra ver tudo. Exato. Ou seja, é um viável, tu tem que escolher o que tu quer ver. É gigantesco, isso. E aí, mas essa impressão que eu tenho, tu falou agora, né? Sobre sair, beber um traguinho, fazer alguma coisa na rua e tal, eu sempre tenho a impressão que o brasileiro, de um modo geral, e não só nós, é muito afetivo, né? Eu quero dizer assim, no trato pessoal, é um pouco mais caloroso, até pelo perfil latino também, mas acho que o Brasil em especial é assim, por uma cultura também que envolve carnaval, outras questões. Isso sente falta e faz sentido essa percepção? Tipo, o povo brasileiro tem uma característica mais calorosa, de fato? Tem muito. E é, eu acho que é justamente isso uma das coisas que eu gosto nesses países, assim. Tipo, o Vietnã é um lugar, tipo o Brasil, assim, que eu brinco que tu vai passar na rua, vou te falar, ó, senta aí pra tomar uma cerveja com a gente, aí tu pensa, nem te conheço. Aí tu passou e tu perguntou alguma coisa, já te convidam pra sentar. No Vietnã. No Vietnã a gente brincava, que às vezes a gente tava passando na rua, e aí teve uma noite que a gente passou a noite toda com uns senhores assim, ah, devia ter uns... Entre seus 50, 60 anos, estavam sentados na mesa do bar, a gente passou, eles, ah, não falavam uma palavra de inglês, e a gente passou, assim, um tempão, bebendo, assim, tipo, ah, 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 brinando, assim, e tá, ficou livre, que é aquele negócio. Ah, mas então não é uma particularidade brasileira? Eu acho que o brasileiro é diferente, assim, claro, mas tem outros países que têm esse acolhimento, e são países que a gente se identifica. E eu acho que é muito isso, que alguns países, tipo a China também, as pessoas são bem acolhedoras, a gente brinca, pô, no primeiro dia que a gente chegou na China, aleatoriamente os caras falaram, senta aí na nossa mesa, nunca tinha visto a gente, viu a gente pegando um churrasquinho, sei lá o quê, que a gente perguntou, o que que é vegetariano e tal, ele falou, pô, tu fala inglês, fala, então senta aqui com a gente, e deu, passamos a noite toda até de manhã conversando com eles na primeira noite de China. Então é aquele negocinho da receptividade que o brasileiro tem muito, então acho que a gente se conecta um pouco com esses países que são bem receptivos. Ah, tá, e uma pergunta que eu tenho também, assim, sobre comida, né, um dos pontos fortes dos conteúdos de vocês é justamente isso, provar comidas típicas, provar coisas diferentes, né, tu sentia falta da comida de Porto Alegre, do churrasco, sei lá se tu é carnívoro ou não? Não, a gente é vegetariano, mas eu sinto falta de arroz com feijão. É, isso aí ia pegar também. Aí não é Porto Alegre, aí é Brasil, né, pô, arroz com feijão. É, eu não comer arroz com feijão durante muito tempo é brabo, né. Nossa, gente, é uma coisa que a gente mais, tipo, muitas comidas, tá, a gente sente falta, mas arroz com feijão, do jeito, e a gente tenta explicar pros outros lugares, pros outros países, não, é diferente, o nosso arroz com feijão é diferente. Ah, mas é tipo uma sopa? Não, não é uma sopa, é feijão. Mas a gente sente falta, sim. E, Mariano, tu tava falando dos povos mais receptivos, e aí eu lembrei de um vídeo teu que mostra uma ilha, não sei onde é que é, eu queria que tu desse detalhes sobre isso, que tu não pode encostar nos nativos, né. Ah, é na Índia. Se encostar, toma uma multa. Ah, sim, é na Índia, isso. E eles não são muito receptivos também, ou até são, só não toquem mim, tipo, queridões, assim, mas tá, tu aí, eu aqui. É, lá era diferente, assim, esse é uma vila, na verdade, que eles vivem no topo de uma montanha, e eles têm até um sistema político, um sistema organizacional deles separado, independente do governo indiano. Então, eles têm as próprias regras, eles são meio que aceitos, assim, porque eles são um povo muito antigo, eles vivem em Malana, que é a cidade no topo das montanhas lá, a gente fez uma função, assim, pra chegar lá. Interminável pra chegar naquele lugar. E a vila é sensacional, né. É, um negocinho, assim... Uma coisa muito roots, claro, pequena, assim, mas é muito legal de ter experiência de conhecimento. Super, a gente, foi engraçado que o Will tava lendo o Guia de Viagem, a gente lê muito Guia de Viagem, e aí ele chegou, assim, a gente tava começando a criar conteúdo, aí ele falou pra mim, tu não vai acreditar no que eu encontrei. E aí ele, inacreditável. Aí ele falou que tinha uma mini frasezinha que citava, assim, aí ele, o que que é isso? Foi pesquisar no Google e tal. E aí, enfim, é uma cidade, essa vila, eles são desertores do deserto, eles dizem, acreditam ser desertores do exército de Alexandre e o Grande, então eles são uma pura raça ariana, de acordo com eles, então eles são... Ariana? É, porque os arianos, na verdade, a gente tem essa imagem branca, sei lá o quê, mas é outra, não é bem isso, né. E aí eles, eles têm esse negócio da pureza deles, e eles vivem isolados há muitos e muitos anos no topo dessa montanha. E aí lá em cima, tu chega, e aí ele tem esse negócio que tinha uma crença muito antiga e tudo mais, que eles têm a pureza deles, então ninguém pode encostar neles. Então, pra ser sagrado, por exemplo, também tinha templos, coisas, casas deles, que a gente também não podia encostar. Aí tinha que pagar uma multa, sei lá, de 150 reais, se tu encostasse em alguém. E aí dizem que hoje em dia eles vão pra casa e tomam banho, tá, se encosta, sabe, mas que antigamente tinha que fazer um ritual de, sei lá, matar um bode, um negócio assim, meio pra se purificar. Que coisa impressionante. Então, o negócio da cultura deles, assim. Quem ouve, né, pode estar associando arianos e tal a pessoas muito claras, e não, né? Não, não, são indianos, assim. São pessoas com aquela característica indiana, né? Na verdade, eles têm mais característica do povo do Himalaia, assim, que ele junta aquela galera, tanto que tu vai pra região dos Himalaias na China, tu vai pra região dos Himalaias no Nepal, tu vai pra região dos Himalaias na Índia, eles são mais semelhantes, assim, eles têm uma característica, a galera do Himalaia não é parecida com aquele indiano clássico que a gente vê, sabe? Então, eles têm essas características ali, e eles são lá milhares, sei lá quantos anos, né? A gente tem que encostar num, o que que acontece? Tem que pagar uma multa, Deus o livre. É, mas é de ser respeitoso pra eles, né? A gente meio, o Will foi, a gente foi comprar uma água que a gente subiu pra caramba, aí o Will foi pagar o negócio e não se ligou de, foi pegar, assim, dar o dinheiro, pegar o dinheiro da mão dele e o cara deu um pulo, assim, tipo, é, tipo, assim, e jogou o negócio no chão, sabe? Nossa, porque não, porque ele levou um susto, tipo, meu Deus, ele vai encostar em mim, aí eu, desculpa, tipo... E isso faz com que eles também não sejam tão receptivos, eu digo, sorridentes, assim... É, eu acho que eles têm um certo medo de chegar perto da gente, assim, tipo, então, na estrada, se a gente subir no negócio, eles, tipo, dão um oi, assim, mas, sabe? Se afastam, assim, pra passar meio longe da gente, pra não ter chance de encostar. Tá, eu quero voltar pro tema da comida. Eu acho que a comida, eu acho que quando a gente viaja é uma das coisas mais incríveis, pra mim, assim, eu gosto de provar. Pra mim também. Eu também. Fala da comida, o que foi a coisa mais louca que vocês provaram e... Louca em relação à nossa cultura, né? Porque, obviamente, que, enfim, tem alguma coisa que vem à cabeça imediatamente, assim? Acho que a China, ela tem muita comida, assim, muito diferente pra gente. Eu brinco que, como a gente é vegetariana, a gente geralmente come tudo e não acha nada estranho. Aí eu falei, a China foi um dos lugares que eu mais amei a comida, mas foi o lugar que mais teve comida que eu não gostei. Porque tinha muita coisa esquisita, assim, e tinha umas consistências muito esquisitas, uns negócios com um gosto esquisito, que eu não faço a mesma ideia do que que era. Não sabe nem o que que era. Sim, né? E o restaurante é vegetariano, então é uma coisa que tu pensa, pô... Até cogumelo, eles comem uns cogumelos muito diferentes, assim, que tem uns gostos muito esquisitos, umas texturas muito esquisitas. Então, eu acho que, principalmente na Ásia, a gente lida com essas consistências. Japão também, Coreia, tem, tipo, umas consistências muito diferentes. Coisa que gruda na boca, coisa que a gente não tá acostumado, gostos muito fortes, assim. Mas na própria América Latina também tem algumas coisas meio esquisitas, né? Não sei se tu teve experiência com isso. A gente não... Eu não lembro... Tem, tipo, tem algumas coisas, assim, tem na Bolívia e no Peru, tem um negócio que é o tchunho, que é uma batata fermentada, que eles comem, que é uma batata que pode durar até, sei lá, 40 anos. Nossa! É um negócio muito doido, assim. E também é um negócio fermentado que tem aquele cheiro muito forte, muita gente acaba não gostando. Isso também tem bastante na Ásia, assim, causa o fermentado muito fermentado, assim, que tu cheira, assim... E como é que vocês moram? Vocês dormem aonde? Vocês têm algum tipo de trailer? Não, a gente... Aqui a gente tá, por exemplo, na casa da minha mãe, depois a gente vai pra Santa Caterina na casa dos pais do Will, mas a gente... A gente, na verdade, a gente sempre viaja com mochilão, assim, a gente é da categoria mochileiro. Vocês ficam onde der pra ficar? É, a gente pega, geralmente, hotel, pega hostel, pega pousada, é... Tipo, a gente vai onde muitos lugares, assim, tem meio que uns apartamentinhos, assim... A gente já viajou mais rápido de ficar dois, três dias em cada lugar, agora a gente viaja mais devagar, assim, a gente gosta de ficar cinco dias, uma semana, dez dias numa cidade, muda... E a vida de vocês é toda em função disso, porque eu fico imaginando, assim, que eu ia sentir falta, sei lá, de Netflix, por exemplo, sabe? Porque eu sou muito curi de apartamento. É, mas você sente falta de coisas... Curi de apartamento básicas. Isso vocês não fazem, imagino eu. Ou fazem muito menos, assistiu uma série, livro, acredito que sim, porque tem espaço pra isso, mas essas questões mais... Ah, provincianas, que a tecnologia também nos oferece, vocês fazem menos. É, tipo, a gente não tem muito costume de TV, assim, eu e eu, a gente acaba... Não porque a gente tem nada contra, mas que a gente não tinha TV em casa, a gente criou o costume de não ver, porque a gente não tinha. Mas, assim, livro é uma coisa até que tu falou, e tu pensa assim, ah, tá, a gente faz isso. Mas, muitas vezes, a gente passa semana e semana sem ler, porque a gente fica naquele negócio, ah, não, acorda, vamos sair pra fazer uma coisa, outra coisa, e acaba não tendo esse momento. Também porque teria que carregar o livro, né? Eu levo o Kindle, na verdade. É, tá bom, aí tranquilo. E tu não cansa, eu fico com essa dúvida, assim, porque eu, pá, só de te ouvir falar, eu já tô cansada. Não, mas cansa, claro que sim. Eu imagino, Mariana. Caralho e tal, nossa, a gente voltou, e tu pensa assim, eu só quero não ter que arrumar um mochilão. Eu só quero deixar todas as minhas coisas ali. Sim, vai ser um inferno, né? É. Só quero, assim, não precisar ficar arrumando e desarrumando mala, mudando de cidade, pesquisando, pegando ônibus, pegando trem. Porque isso cansa, assim. Por mais que você pense, claro, é um cansaço bom, são coisas legais. Mas cansa muito. Mas cansa. Aí, Mariana, uma dúvida que eu tenho é se tu pretende fazer vídeos aqui, por exemplo, de Porto Alegre mesmo, ou sobre alguma cidade do interior do Rio Grande do Sul, porque teus vídeos são dedicados a cidades de outros lugares do mundo. Sim, eu gostaria. Um motivo que eu gostaria muito é porque eu acho que a gente é um mundo meio à parte também do resto do Brasil, assim. Tanto de nomenclaturas, a gente brinca, assim, ah, a gente fez um vídeo mostrando bergamota. O que é bergamota? O que é mergamota? É bergamota. As pessoas não sabiam. As pessoas não sabiam. E aí, a gente brincou, assim, que a galera adorou. Eu falei, então, eu vou mostrar pra vocês aqui a torrada de cacetinho. E aí, pronto. Então, tem muitas coisas, assim, a gente vai pro interior também. Aqui em Porto Alegre também, mas as pessoas acham muito legal, assim, que é uma cultura. A gente tem muita cultura diferente, assim, que a gente até, às vezes, pra explicar pra galera de fora do país, a gente fala, pergunta, ah, mas vocês não parecem? Ou a cultura, fala, ah, é parecida. A gente tem um pouco da cultura mais também junto com a Argentina, Uruguai. A gente tem, pô, bastante carne, é uma cultura diferente. Então, até a galera do resto do Brasil tem uma certa curiosidade. Ah, de cerveja, é engraçado. Então, vocês vão fazer em algum momento? A gente, acho que a gente pretende, assim. Que a gente vai passar agora, agora no início do ano que vem, um tempo maior no Brasil. E a gente tava pensando, pô, mostrar a nossa cidade, mostrar onde a gente vive. Qual lugar tu acha que tu elegeria, assim, pra mostrar em Porto Alegre, se fosse um primeiro? Ah, é difícil. Acho que eu faria um tourzinho, assim, pelo centro ali, centro histórico. Parte da redenção? É, centro histórico, redenção, e eu acho que Orla ali eu mostraria. A parte do Iberê. Ah, Orla tá muito legal, né? Eu acho que eu mostraria mais essa parte, assim, porque é a parte que eu acho que tem um... É a cara de Porto Alegre pra mim. É verdade. A gente tá chegando quase no fim, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta, é meio leiga, assim, tá? Como é que se vive disso? Tá, vocês largaram os empregos, tu tinha um emprego e tal, é tranquilo viver de produção de conteúdo? Como que é o dia a dia? Sei lá, explica um pouco até onde dá pra explicar, também não quero interferir na privacidade e tal, mas como é viver disso? Tu ganha pelo número de visualizações que tem? Não, assim, depende muito, assim, explicando bem brevemente. Quem trabalha com o YouTube, ganha por número de visualizações. Então, tu ganha X por mil visualizações. Então, claro, youtubers grandes, assim, o YouTube é legal porque tu consegue monetizar a própria plataforma. Então, mas é claro, é um vídeo mais trabalhoso, não assiste o YouTube, tem 40 minutos, tem uma hora, são vídeos que a gente sai pra gravar um vlog. Claro, é outro público, a gente fala, são públicos diferentes. E ali no YouTube tu consegue monetizar a própria plataforma que te paga, e tu consegue monetizar fazendo publicidades dentro do YouTube. Mas o jeito que a gente acaba monetizando mais é pelo Instagram mesmo, porque as marcas, elas fazem posts patrocinados. Então, por exemplo, ah, vocês têm uma marca e vocês querem divulgar a marca de vocês. E antigamente a gente só fazia isso por meio de um cartaz, por meio da TV. Hoje em dia, um dos, assim, que tem uma renda bem grande de marcas destinadas de marketing é pra criadores de conteúdo. Sim, tem um nicho de marca que gosta de estar com vocês. Uma agência de viagem, por exemplo, vai investir no conteúdo de vocês. Não deixa de ser um modo de vida caro, né? Porque tu tá toda hora tendo que comprar passagem de avião. Sim, é. Se locomover. A gente fala assim, como a gente vai pra países baratos, isso facilita muito. Ah, bom. Tipo, a gente não fica na Europa. É. Então, a gente fica em países lá, Índia, China, países que você vai numa refeição, tu vai pagar, tu vai comer, tu vai pagar 15 reais na Índia, uma refeição pra duas pessoas. Então, tu tem custos mais baixos, né? E vocês têm vontade de um dia parar? Ah, um dia eu quero voltar lá pra minha cidade ou alugar uma casa no interior e ficar lá e ter um filho, sei lá, eu, sabe? Fazer outras coisas. Ou isso não passa pela cabeça? No momento, não. No momento, não. Assim, a gente tá com uma meta só de, tipo, não tem vontade, assim, por hora. Aproveitar agora é boa onda. A gente fica um mês no Brasil e a gente fica assim, nossa, vontade de viajar? Porque a gente gosta dessa bagunça. Aquele negócio, tipo, aquele negócio que você te estressa, tu também ama, né? É um negócio que faz sentido pra gente. A gente gosta muito, assim, de... Acho que é o gás, assim, a coisa que mais brilha o nosso olho, realmente, é isso. Então, por mais que canse, a gente não pensa no momento, mas... Não é assim, nunca vai acontecer. Claro que o dia vai acontecer, mas... Não sabemos quando. Então, última pergunta mesmo agora, tá? Qual é o próximo destino? Ah, é segredo. É pra fazer mistério. Não, só lá, é próximo, é mistério. Mas, na verdade, eu sou aquela pessoa que eu só acredito que as coisas aconteceram depois que elas não aconteceram. Tá bom. Então, assim, ah, eu vou pra Santa Catarina no final de semana. Tipo, ah, eu tô planejando. Porque, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, eu não vou. A gente tá planejando uma viagem, mas vai que aparece outra coisa, eu não vou. Um enchente, por exemplo, deu do livro. Aí vão dizer, pô, vocês prometeram que vocês iam pra lá, e em setembro vocês não vão. Tá certo. E aconteceu já da gente falar, ah, eu vou postar um vídeo. Então, vocês não postaram o vídeo que vocês disseram que iam postar. Aí eu fico, pô, não vou mais falar. Claro, porque não deu, tem imprevistos. É, eu ia postar o vídeo e tava com meus amigos lá, eu pensei, tá, podia deixar pra amanhã, mas eu falei que ia postar hoje, se eu não postar, vamos pra tá, cadê o vídeo? É, a gente quebra, claro. Aí, por isso que do destino também eu já não falo, porque já teve mudanças. A gente tá certo pra um destino e mudou pra outro. Então, eu deixo assim, quando a gente chegar lá, a gente fala, chegamos. Então, Ju, você fez a última pergunta, vou fazer a minha última. Tu disse que o que te chama atenção em Porto Alegre é uma certa efervescência cultural, coisas pra fazer e tal. Tu diria que é por aí a característica principal da nossa cidade, ou tem algumas outras coisas que te fazem se orgulhar daqui? Ah, tem várias, mas isso é uma das coisas que eu acho que, assim, a vida cultural, vida noturna, restaurantes. Eu gosto muito, assim, dessas coisas em Porto Alegre. E eu falo, mas assim, não de ser bairrista, assim, mas de falar que eu olho os outros lugares e penso, pô, Porto Alegre tem muita coisa muito legal. E a gente, eu também concordo, assim, a gente paga papo em Porto Alegre nesse... Porto Alegre é demais. É mesmo, e é uma cidade muito gostosa, assim. Eu falo, tem muitas coisas que vai em outras coisas e eu falo, Porto Alegre tem coisa que não tem. Que legal, e o Will é daqui também? Vocês conheceram na Índia. Ah, ele é daqui? A gente se conheceu no Rio. No Rio? Nossa. No Carnaval do Rio, mas ele é de Porto Alegre também. Então tá. Marina, muito obrigada. Prazer te receber aqui. E a gente vai seguir te acompanhando, né? Agora eu vou ter que saber qual é que é esse destino aí, secreto. Marina, muito obrigado. Obrigada demais, adorei. Então tá, beijo. Tchau, até semana que vem. Beijo.